Você sabe a sequência correta de uso dos produtos para cuidados com a barba? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, Alfa, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo Lima e você está no Manual do Macho Alfa. Muita gente me pergunta lá no Instagram, principalmente, qual a sequência correta de produtos. Léo, posso usar o óleo depois do Balmy ou posso usar o modelador depois do óleo e por aí vai. Para tirar essa e outras dúvidas, eu resolvi fazer esse vídeo com uma sequência de sugestão de uso de cada um dos produtos para cuidados com a barba. Só deixar claro que eu não estou querendo aqui impor nenhuma regra. Só estou sugerindo uma sequência que, na minha opinião, é a ideal, baseada na minha experiência de uso com todos esses produtos de diversas marcas e na própria sugestão de cada uma das marcas. Encabeçando essa lista como o primeiro item e nada óbvio entra o esfoliante facial. Bom, esse produto aqui eu já falei diversas vezes sobre a importância dele em vários vídeos aqui no canal. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, tem vários vídeos aí falando sobre isso. Mas o fato é que eu gosto de usar ele como o primeiro produto na minha rotina de cuidado. Por quê? Eu gosto de usar o esfoliante logo de cara porque ele vai fazer uma limpeza bem mais profunda na região do rosto e principalmente na parte da barba. Eu poderia fazer isso na pia do meu banheiro, mas eu particularmente prefiro fazer no banho porque suja bastante, molha. Enfim, eu gosto de passar nessa região aqui e na hora que eu estiver molhando, se eu fizer isso na pia, vai molhar bastante, não vai ser legal. Eu poderia fazer uso de esfoliante após o shampoo de barba, mas eu particularmente prefiro fazer antes porque eu faço uma limpeza muito mais profunda. Depois eu venho com um produto que é menos agressivo, entre aspas, que é o shampoo de barba e passo novamente, inclusive no rosto, para poder fazer. Ele tem agentes hidratantes, então ele vai dar aquela hidratada na pele, já que eu acabei de fazer uma esfoliação que foi um tanto quanto agressiva. E aí vamos ao segundo produto dessa sequência que é o shampoo de barba. Esse aqui é o mais óbvio de todos, é o que deveria fazer parte da rotina de todo barbudo. Um bom shampoo de barba para você lavar a sua barba, higienizar adequadamente e limpar como deve ser. Como eu falei no item anterior, o shampoo de barba, como ele tem o pH do rosto, ele é indicado não só para você lavar a sua barba, mas para você lavar o seu rosto também. Coisa que eu faço sempre que eu vou tomar banho. Então se eu usei o esfoliante como o primeiro item da minha rotina de cuidado, agora eu vou vir com um shampoo que ele vai ajudar a não uma hidratada no meu rosto e vai limpar adequadamente a barba. Bom, terceiro item da lista, nada mais óbvio do que o condicionador de barba. Esse é um item também importantíssimo, muita gente me pergunta se é interessante usar, se vale a pena, se ajuda de fato. Sim, ele ajuda bastante. Explicando de maneira bem rápida, sucinta, o shampoo de barba ele vai abrir as cutículas para limpar os fios, né? E o condicionador ele vai fazer o que? Ele vai selar as cutículas, vai hidratar, vai deixar a sua barba muito mais macia, é aquela coisa mais sensível ao toque, enfim. Ele vai ajudar bastante na sua rotina de cuidados com a barba. Vou fazer uma observação aqui. Eu estou levando em consideração o conjunto completo de produtos para cuidados com a barba. Pode ser que você não tenha todos eles, não tem problema, pode ser que você tenha todos. Excelente, tá? E não necessariamente você vai usar todos eles, todos os dias. Os foliantes, por exemplo, que eu falei lá como primeiro item, é um produto que geralmente você não usa todos os dias. Geralmente a marca recomenda você usar três vezes na semana, de duas a três vezes. Vai depender muito do tipo de foliante, do tamanho do grano e por aí vai. E a gente chega no quarto item dessa sequência de rotina de cuidados, que é a máscara de hidratação. É um item que na verdade é uma novidade no mercado, não muito falado, mas que tem uma importância absurda. Estou tendo a oportunidade de testar ele, já fazem algumas semanas e os resultados são absurdos. Só fazer um breve resumo. Trata-se de uma máscara de hidratação para barba, um produto que você vai usar em determinados dias da semana. Você não precisa utilizar todos os dias. Ele vai ajudar a fazer uma super hidratação na sua barba. Seja porque você passou por algum procedimento ou uma situação que deteriorou bastante, que ela deixou bastante ressecada a sua barba. Ou para você que está querendo realmente melhorar a textura da sua barba, deixá-la mais hidratada, mais macia, com um aspecto mais legal. É nesse momento que você vai entrar com sua máscara de hidratação para barba. É que no momento que você já lavou com o shampoo, já passou o condicionador, é o horário de você vir com a máscara e dar aquela super hidratada. Nessa sequência de cuidados, o quinto item da lista é o balme de hidratação. E não confunda o balme modelador. Vou falar sobre ele. Aqui a gente está falando do balme de hidratação. Você fez todas as etapas do processo de higienização e aí você vai vir com o balme para dar aquela hidratada na sua barba. Você vai fazer isso após o seu banho, com a barba levemente umedecida. Vai espalhar bastante, pentear e vai deixar ele agir. Bom, dependendo da sua rotina, em que momento você esteja fazendo isso, pode ser que esse seja o último produto que você vai utilizar na sua rotina. Ok, sem problema nenhum. No caso, quando eu faço isso à noite, eu vou dormir, esse de fato é o último produto que eu utilizo, que é o balme. Eu vou dormir com ele, acabou o dia seguinte, a rotina na parte da manhã, que é quando eu vou sair e tudo mais, é diferente um pouco. Mas vamos dar sequência, levando em consideração que você vai usar todos os produtos. Bom, e aí a gente vem para o sexto item da lista e aqui você vai precisar fazer uma escolha. Você vai decidir qual finalizador você quer utilizar na sua barba. Entre eles, o balme modelador, a cera de barba ou o óleo de barba. Tanto a cera de barba quanto o óleo de barba, eles devem ser utilizados depois do balme, após o balme, tá? E nunca antes. Eles vão ajudar a selar a sua barba, a criar uma camada protetora. Você não pode fazer o inverso, porque senão você vai deixar o balme agir, o balme ser absorvido pelos fios da sua barba. Então, sempre usar ele depois. E aí você vai optar pelo óleo ou a cera, vai passar ele e aqui encerra a sua rotina. Você não vai utilizar mais nenhum produto após ele, não existe a necessidade. Ah, eu posso usar um balme modelador depois? Não, porque ele não vai fazer efeito. Sua barba está com bastante óleo, não vai ser interessante. A menos que você aguarde algumas horas para aquele óleo secar, fazer o efeito dele, deixar sua barba mais macia. Aí você pode utilizar. Mas numa sequência única de cuidados, utilizar um modelador após o óleo ou a cera não é recomendado. Bom, e se você optou pelo balme modelador, você vai pular a cera e o óleo. Você não vai utilizar esses dois e após o seu balme de hidratação, você vai usar o balme modelador. Ele vai ser o último produto que você vai utilizar para modelar ou para cuidar da sua barba. Eu já falei sobre balme modelador aqui no canal, um produto que vai ajudar a manter a sua barba modelada mais certinha no lugar. Como se fosse um produto que você utiliza no seu cabelo, por exemplo, para deixar ele modelado. Só que nesse caso, é um produto específico para a barba. E aqui a regra mesma. Utilizou o balme modelador, ele vai ser o último produto da cadeia. Não é interessante você utilizar um óleo logo após ele. Por mais que o óleo seja o produto que vai ajudar a, sei lá, a criar aquela camada protetora, ele vai tirar o efeito do modelador. Então não vai ser interessante você passar um óleo logo após o modelador. Vai perder todo o efeito. Não é recomendado. E com isso a gente termina essa sugestão de sequência de uso de produtos que eu cuidado com a barba. Eu quero saber de você quais produtos você utiliza, o que você gosta de fazer, como é a sua rotina de barba e qual é a sequência que você utiliza. Não esqueci de algum produto, se está faltando alguma outra observação. Se tem alguma dica interessante também, deixa aqui nos comentários. Vai ser bastante interessante ouvir. Espero que você tenha curtido. Espero que tenha tirado a dúvida de muitas pessoas que vêm perguntar sobre essa questão da sequência dos produtos de barba. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre todos esses produtos que eu falei, ou que apareceram aí no vídeo para você, vou deixar o link aqui na nossa loja oficial. Todos esses produtos que você encontra em maior facilidade. Tudo jóia? Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.